Sakamoto continua aqui conosco, a gente vai falar agora sobre os senadores que fazem parte da CPI, da manipulação de jogos. Eles tiveram nesta semana uma reunião secreta de aproximadamente duas horas com esse que aparece aí no seu vídeo, João Textor, dono da SAF Botafogo. O dirigente foi à Brasília para prestar depoimento e apresentar os relatórios da Good Game, que ele diz embasar acusações de manipulação nas partidas do Campeonato Brasileiro. No fim do encontro, a CPI considerou que existem indícios, mas não quis tratar o material de Textor como provas. Nosso site abre aqui para a gente, tem uma reportagem que eu estou clicando aqui agora para trazer uma atualização. Áudio de Textor que ele usa como prova é de ex-árbitro da 4ª Divisão do Rio de Janeiro. Reportagem do Igor Siqueira, o áudio revelado pelo dono da SAF Botafogo à CPI da manipulação, é atribuído pelo dirigente e por senadores a um ex-árbitro que atuou nas divisões de acesso do Carioca. O conteúdo aponta uma suposta corrupção em jogos do estadual. A gravação é acreditada a Glauber, do Amaral Cunha, que se tornou alvo de um requerimento para depor na CPI. Glauber atuou até 2022 e apitou os jogos da Série B2 e C, que são 4ª e 5ª Divisões do Carioca. Ele também já atuou em outras competições de base, o requerimento a respeito de Glauber foi aceito ontem. Hoje, Portinho, o senador, confirmou que a gravação é atribuída a Glauber. O áudio foi levado por Textor à CPI na segunda-feira, dia que ele participou, você está vendo aí a imagem dele. Portanto, está feita a convocação para que o árbitro também participe da CPI. Vamos chamar, então, o presidente da comissão, o senador Jorge Cachuru, está conosco. Além do Sakamoto, o PVC, Paulo Vinícius Coelho, nosso colega do Allsport, está aqui conosco. Sejam bem-vindos, prazer recebê-los. Boa tarde. Senador, dá para confiar na palavra do Textor? Tem muitos dirigentes, imprensa brasileira colocando suspeitas sobre essas acusações do Textor. Indícios e não provas, o senhor disse na segunda-feira. Que indícios são esses, senador? Boa tarde. Bom, boa tarde, Deus e saúde a todos e todas do mundo inteiro que nos acompanham pelo All News, em função da credibilidade do veículo. E, primeiro, um abraço especial, além do desejo de Deus e saúde a todos os seus familiares e amigos, desse tripé de talentos que tem o programa, né? Saudades, há muito tempo não falo com o PVC. Trabalhamos juntos na ESPN Brasil. E não só talento, como principalmente credibilidade que vocês têm. Obrigado. Bom, primeiro é o seguinte. Eu até tenho aqui uma chance única, ao vivo, de poder me dirigir. Desculpem, às vezes a visão, eu tenho que fechar o olho porque estou com um problema de retina, estou com apenas 3% de visão e não dá para ficar com o olho aberto toda hora porque arde muito. Me perdoem. Primeiro é o seguinte. Todos sabem do respeito que eu tenho, que é eterno, que nada manchará, o amor e a gratidão que eu tenho por Juca Kifuri e sua família. Juca, que é um jornalista consagrado para mim, ele e João Saldanha, os dois maiores pais que eu tive na imprensa brasileira e o orgulho de trabalhar com os dois. De trabalhar lado a lado. Em televisão, em rádio, em tudo. Em jornalismo, na Folha de São Paulo, que eu fui colunista prazerosamente por 3 anos e tal. Então, eu sempre respeito as críticas do Juca. E aí eu só queria fazer rapidamente aqui uma observação. Juca, eu te amo e nunca vou deixar de te amar. Só tenha certeza que eu, Cajuru, que você conheceu bem, que eu fazia parte do seio da sua família, da Ledinha, dos seus filhos, da sua amada filha Camilinha, eu não mudei, Juca. Eu tenho o pé atrás com tudo, Juca. Eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Portanto, o Testor, ele não é um santo que se apresenta. Daqui a pouco nós poderemos ter a certeza que ele é um santo do pau-oco. Expressão, inclusive, usada por você, Juca, que foi. De repente, como é que chama aquele cara mesmo do Twitter, que eu odeio? Musk. Hã? Musk. Que tal de Musk. Não é o Musk. Que eu tenho nojo dele, né? Aquele dono do Twitter. Ele pode me tirar do seu Twitter, porque eu não estou nem um pouquinho preocupado com você. Fico preocupado com os meus seguidores, mas eu tenho outras redes. Então, evidente que eu não estou crendo tudo que ele nos apresentou, gente. Agora, tem fatos que eu não posso, como jornalista, e nem o Juca, se estivesse no meu lugar, iria ignorar. Nós temos uma gravação que eu ouvi, que ele botou na minha mão o telefone, do árbitro dizendo, aos 16 minutos do primeiro tempo, um agarra, agarra, eu inventei um pênalti, porque eu prometi isso para quem me ofereceu a propina. Depois tiveram vários outros agarras, agarras, com pênaltis claríssimos, e eu não marquei. Por quê? Porque eu combinei e cumpri a minha parte. Apenas o outro lado, que ainda não me pagou a propina prometida. Então, como que eu, parlamentar e presidente de uma CPI, não vou levar isso a sério? Eu vou ignorar? Eu pergunto a ele próprio, o Juca. Eu não tenho como ignorar, mas também não tenho como canonizar o Testor. Ele veio nos apresentar coisas, imagens e falas, muito mais em função do Palmeiras ter sido campeão brasileiro, que para mim foi por méritos e não por compra de arbitragem, eu não consigo acreditar. E dificilmente alguém vai me convencer isso, que a presidente do Palmeiras da Lei é uma mulher seríssima, de credibilidade inquestionável, insofismável. Então, é claro, outros senadores estão crendo nele totalmente. Agora, Juca, me inclua fora dessa. Eu não. Tanto que se você pegar, você, PVC, vocês todos, vocês três, e você principalmente aí do outro lado, que é a nossa principal, Vossa Celécia. Se você pegar as perguntas de cada senador a ele, quais foram as mais fortes? As minhas. Tanto que eu coloquei uma contradição dele, onde primeiro ele acusou o Palmeiras e São Paulo, com cinco jogadores do São Paulo, e na outra ele fala que não estava acusando. Eu falei, o senhor cometeu uma contradição. Eu queria até dar voz de prisão a ele, se ele mentisse ali. Aí ele se desviou, foi um sabonete, cai entre nós. Só que as imagens que ele mostrou para nós na reunião secreta, e aqui com exclusividade a vocês, algumas são preocupantes, que podem de indícios virarem provas. As imagens que vocês, profissionais raros em talento e em credibilidade, vão ver. Até a semana que vem, estarão nas mãos de vocês. Essas imagens, você tem dúvida. Tem uma edição do VAR, que eu estou contando em primeira mão para vocês. Por que o VAR fez uma edição de uma imagem de um impedimento que não aconteceu? E a outra coisa, ele trouxe imagens não só do VAR, porque ele tinha uma empresa que ele contratou, que ficava atrás dos gols, mostrando. Então tem duas imagens, as do VAR e as dele. 80% do que ele nos trouxe, eu não vou dar nenhuma credibilidade. Agora, tem 20% que eu, como parlamentar e como homem, repito, trabalhou e teve o patrimônio, o troféu de ser colunista da Folha de São Paulo, eu não vou ser irresponsável de não investigar esses 20% que colocam indícios, como amanhã, provas. Desculpe se eu fui longo.